Boa noite amigos e amigas, vamos ao nosso Evangelho no ar de hoje, então pausa o vídeo se você ainda não colocou o seu copo de água e pega o copinho de água para você, para os seus amigos, para a sua família, para quem você quiser, para o seu cachorro, tanto faz se quiser colocar separado, coloca separado, eu até acho interessante, você pensa, esse é o meu copo, esse é o do Joãozinho só pensar o suficiente, porque eles vão fluidificar diferentemente, pode colocar também água para pôr para o pote do cachorro pode ser água com garrafa fechada, pode ser uma água com tampa, não tem problema se você pode colocar na geladeira depois, pode sim, mas com o tempo vai perdendo o efeito, entendeu? Então vamos lá no nosso Evangelho de hoje, lembre-se de pelo menos fazer Evangelho uma vez, duas vezes por semana eu acho que é o mínimo, para falar a verdade, pode fazer três vezes, etc, então vamos lá, aqui no nosso canal você tem segunda e sexta-feira, às 9 horas da noite, sem falta, o vídeo aqui eu estou gravando agora são 8h10, então daqui a pouco está no ar, eu gravo um pouquinho antes, que é para vocês pegarem também a energia então vamos lá, primeiro o tema de hoje é a necessidade da encarnação, tá bom? primeiro vamos fazer as preces, Senhor Jesus, solicitamos o início desse Evangelho que o Senhor possa nos enviar bons espíritos para acompanhar na casa de cada um de nós e que todos os que estão realizando o Evangelho possam sintonizar na mesma energia para receber a sua maravilhosa bênção, que assim seja vamos lá, estou na casa do meu amigo aqui e é bom a gente lembrar disso Evangelho, você pode fazer em qualquer lugar, no trabalho, na casa do seu amigo menos em um lugar que tem álcool, óbvio necessidade da encarnação a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é cristão sujeitos? a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução de Deus desconfiou ou seja, olha a pergunta se a encarnação é uma punição ou somente os espíritos ruins ou que tem alguma culpa são sujeitas a ela ele está dizendo que não que na verdade a encarnação é o modo que Deus encontrou para fazer a gente evoluir passar pelas experiências corpóricas e ainda, ai pessoal, desculpa que estou com meu despertador aqui agora eu tenho que resolver três contas de matemática ainda bem que eu sou bom de matemática não é tão bom assim talvez deu certo, pronto então vamos lá é ainda necessária por eles mesmos pois a atividade que então se vê obrigados a desempenhar ajuda a desenvolver a inteligência ou seja, a encarnação acaba ajudando a gente a ficar mais inteligente porque você tem que desenvolver todo um sistema para você evoluir, para você viver Deus, sendo soberanamente justo deve aquinoiar equitativamente a todos os seus filhos é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida a mesma aptidão as mesmas obrigações a cumprir a mesma liberdade de ação ou seja, todos tem a mesma chance todos nós quando somos criados saímos do mesmo ponto e ai vocês perguntam ah, Deus criou a alma e não cria mais? não, Deus continua criando isso está no livro dos espíritos Deus está sempre criando, criando, criando então é óbvio que alguns tem uma oportunidade antes outros tem uma oportunidade depois uns aproveitam melhor a encarnação e já evoluem rápido outros evoluem depois uma observação aqui é que Jesus fala perdão Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que os planetas que Jesus evoluiu já não existem mais viraram pó minha cara está meio estranha, né pessoal? mas desculpe porque é o jeito, né? peguei aqui no mar e me um pouco iluminado todo privilégio seria uma preferência e toda preferência é uma injustiça ou seja, para Deus não existe contatinhos não existe facilidade, né? cada um tem que traçar o mesmo caminho mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório é uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio de existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio o que executaram essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho o que ao contrário fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede retardam o seu progresso e assim que por sua obstinação podem prolongar indefinitivamente a necessidade de se reencarnarem e é então que a encarnação se torna um castigo ou seja, vocês entenderam o que ele está falando aqui? eu vou falar um pouquinho agora e não vamos ler o resto do texto se você quiser se ler depois bom, na verdade tem alguns espíritos que vão evoluir mais rápido com a mesma oportunidade de encarnação todos começam lá da mesma oportunidade e ele fala aqui que o livre-arbítrio é o que vai definir então alguns vão fazer melhor utilização utilizando bem o seu livre-arbítrio e vão evoluir mais rápido outros vão errar mais e vão demorar mais para evoluir os espíritos me falaram que aqueles que vivem na Terra já são os que estão de recuperação a Terra já é um planeta de recuperação ou seja, aqueles que não falharam tanto não reencarnaram em planetas como o nosso então vale essa mensagem e a gente tem que lembrar também dos exilados de Capela que são realmente Adon e Eva que perderam o paraíso quem eram os exilados de Capela eram aqueles que estavam reencarnando no sistema solar de Capela que é uma estrela não lembro agora a distância eles viviam em algum planeta eles estavam reencarnando lá quando aquele planeta foi entrar de prova de expressão para regeneração alguns espíritos não estavam no nível evolutivo da regeneração e não é que eles eram burros ou que eles não tinham entendimento das coisas eles tinham sim esse era o problema eles tinham já inteligência eles já tinham tempo para estar em um bom grau evolutivo mas eles insistiam no mal então o que aconteceu com eles eles foram mandados para a Terra para reencarnar aqui dando o espaço para que aquele planeta evolua sem essas almas contaminadas digamos assim então eles começaram a reencarnar aqui desde a época de bem antigamente do Egito etc e esse período para eles foi uma renovação muitos desses ainda estão aqui como conta em alguns livros por exemplo Os Lados por Amor então o fato é que todos nós temos as oportunidades de encarnar e isso se inicia desde cedo desde sempre e é muito importante quando a gente fala aqui sobre a doutrina espírita sobre a reforma íntima sobre as coisas que acontecem na nossa vida material é muito importante a gente refletir que nós estamos tendo mais uma oportunidade a oportunidade que você está tendo hoje de encarnação ela é mais uma em meio a tantas que você já teve porém dessa vez você já sabe o caminho correto com o Espiritismo a gente já tem o que fazer a gente já tem o script é como se você estivesse fazendo uma prova com consulta você já tem a consulta você já sabe o que fazer é só a gente trilhar o caminho correto essa é a vantagem que o Espiritismo nos traz antes a gente não tinha essa noção a gente não tinha essa base era 50, 100, 200, 300 anos atrás então nós íamos utilizando o nosso livro abrido de forma errada hoje não hoje nós temos está facilmente para a gente compreender se você ler o Evangelho e se confortar daquela forma você realmente evoluirá irá evoluir rápido os Espíritos me falam o seguinte que se você se dedica faz o bem faz o possível não cai nos vícios como a gente sempre fala da reforma íntima você faz em uma encarnação o que você teria que fazer em várias a mesma forma também de forma negativa aquela pessoa que só faz coisa errada que tem vícios que vai ganhando expiações ela vai se endividando por várias encarnações mas a gente também pode fazer ao contrário que é se dedicar e se dar bem e aí atravessar várias encarnações em apenas uma só lembrando que o básico é o de sempre é reforma íntima tem vários vídeos sobre reforma íntima aqui no canal e o básico é o seguinte ficar longe de vícios não se viciar nem em bebida nem em sexo nem em droga nem em cigarro nem em nada em jogos nem nada que é ruim até comida a gente tem que se controlar não ficar com raiva não ter ciúmes não ter inveja não ter medo medo também é algo que baixa na sua vibração não pensar mal dos outros não tentar prejudicar ninguém não ser egoísta a base da raiz de todo o mal essas são as coisas ruins e a gente definir as nossas coisas boas que é a benevolência a bondade a paciência o perdão pensar no próximo mas não é ser trouxa sempre tem que lembrar isso não é ser trouxa perdoar não é deixar que te maltratem novamente perdoar é não ter raiva se alguém te roubou você não tem que fazer negócio com a pessoa se sua esposa te traiu você não é obrigado a ficar casado com ela você não pode ter raiva nem desejar vingança mas você pode perdoá-la dentro do seu coração e cortar a relação totalmente com ela isso é óbvio então a gente desenvolve as coisas boas desenvolve o desejo de fazer o bem de auxiliar o próximo de os próprios pensamentos porque eu que tenho mediunidade bastante na verdade vamos dizer assim tem aumentado muito é interessante porque eu converso com as pessoas quem me acompanha fisicamente sabe isso e eu sei quando as pessoas estão mentindo eu sei quando as pessoas estão falando a verdade eu sei o que elas querem eu sei os pensamentos dela eu digo a vocês que tem muita gente que fala ah mas pensa bem é muito normal isso acontece pra caramba então vamos tomar cuidado pra gente não ser não sermos pessoas assim e sim trabalhar sempre do lado do bem que realmente nós seremos compensados porque não importa qual que é seu cargo na terra depois que você desencarnar você vai chegar no mundo espiritual não vai levar nada nem o que está no teu bolso nem a sua carteira não importa se você é um desempregado ou se você é um juiz não importa vai chegar no mundo espiritual você vai responder pelos seus atos pelas suas ações pelos seus pensamentos pelas suas intenções tudo bem vamos encerrar agora então mestre jesus agradecemos a todos os irmãos do mundo espiritual que vieram aqui conosco e que ele possa abençoar a todos que estão realizando esse evangelho na casa de cada um de todos esses irmãos que eles possam ser realmente iluminados pelo senhor e pelos seus missionários e possam receber o atendimento necessário que assim seja bom agora vocês podem beber água e é isso aí lembra uma coisa importante pessoal duas algumas coisas importantes primeira coisa deixa o like comenta e compartilha o vídeo segunda coisa veja se você está inscrito nos meus três canais terceira coisa se inscreve no instagram e quarta coisa ativa o sininho para você receber todas as atualizações valeu quero saber a opinião de vocês sobre esse evangelho obrigado